Nós da Secretaria de Esporte da Prefeitura Municipal de Alto Gárcio iniciamos esse projeto de treinamento de campo, que é a Escolinha de Futebol de Campo, porque o brasileiro, as crianças todas, eles gostam de jogar campo, né? Por mais que aqui a gente tenha muito uma cultura de futsal, mas toda criança brasileira o sonho é jogar campo, gosta do campo, que assiste, é o que mais passa na televisão, é o que mais é mostrado para eles, né? Então, e pela demanda também que estava tendo aqui em Alto Gárcio, nós iniciamos com esse treinamento de campo aí. E como que está funcionando esse treinamento aqui? Sim, Luiz, nós estamos aqui com dois horários e duas categorias, sempre são, todas as duas categorias são na terça e quinta. A categoria da manhã é os meninos 2008, 2009 e 2010, das 8 às 9h30. E na parte da tarde são os meninos nascidos em 2011, 2012 e 2013, das 15h30 às 17h. Tem algum limite de números de participantes aqui na Escolinha de Campo, Ítalo? Não, Luiz, inicialmente não. Todo mundo que tiver afim pode estar nos procurando, porque a gente nunca procura fechar as portas, né? Sempre é bom multiplicar mais, agregar mais. Qualquer criança, pai que tiver interesse pode trazer seu filho, porque será bem recebido aqui por nós. Bom, então a gente tem acompanhado, né, que após o município sediar os Jogos Estudantes Regionais, houve aí um gás a mais, a gente pode dizer, nessa questão de esportes, até em mudanças de modalidade. A gente pode dizer que esses jogos também contribuiu aí para o início dessas aulas? Sim, Luiz, exatamente. Até isso é um dos motivos que sempre o prefeito, o secretário de esporte bate em cima para tentar trazer os jogos para cá, porque é só assim quando a população vê como que é, que querendo ou não dá aquele gás, porque você vê uma outra modalidade, o handball mesmo, que é uma modalidade muito boa de você assistir, muito bonito, muitas crianças que viram ali gostaram, já tem uma procura, o basquete, porque aqui até por conta da nossa cidade é um pouquinho difícil você ter todas as modalidades, mas a partir do momento que as crianças vêm e têm o interesse, aí se tornam melhor, né? A gente então pode esperar aí da Secretaria de Esporte, Láxia, Cultura e Turismo, um olhar a mais para as outras modalidades além desse futebol. Isso, exatamente. Nós estamos com professores aí dedicados, que sempre estão se empenhando, a gente tendo a demanda, a gente tem as portas abertas para as outras modalidades, sim. Bom, agora voltando a falar do futebol, aquele pai que se interessar, onde que deve procurar, quais são os meios que deve procurar, professor? Isso, eu estou divulgando o folder, lá tem meu número, né? Pode estar entrando em contato pelo número, ou pode estar vindo na Secretaria de Esporte. A nossa Secretaria de Esporte agora, devido à reforma que está tendo no ginásio, ela está meio que dividida em dois pontos. Está sendo aqui ainda no ginásio de esporte e lá na Prefeitura Municipal, lá também tem uma sala da Secretaria de Esportes.